Oi, eu sou a Joana, esse aqui é o Universe Fangirl e hoje eu vou contar um pouquinho sobre os filmes que eu assisti na CCXP 2018 Antes da gente começar esse vídeo, eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no meu canal porque da última vez que eu falei isso, duas semanas atrás, eu tinha 90 e poucos inscritos agora nós somos 121, se eu não me engano Muito obrigada a todos vocês que se inscreveram, espero que vocês continuem gostando do meu conteúdo eu não falo só de CCXP de cosplay, mas falo do mundo da cultura pop, do entretenimento então muito obrigada por se inscrever, espero que vocês continuem gostando do meu conteúdo e é isso Faz uma semana que a CCXP acabou e a saudade ainda bate depressão pós-CCXP existe, estou aqui triste que acabou, me preparando para o ano que vem então hoje eu resolvi vir aqui para contar para vocês 4 filmes que eu assisti em primeira mão na CCXP Número 1, Aquaman Aquaman estreou agora quinta-feira dia 13, mas se você ainda está em dúvida em assistir esse filme devido ao complicado relacionamento da DC Comics e o cinema bem, vai por mim, você devia assistir esse filme e um dos motivos é porque filmar embaixo d'água e criar todo um universo aquático não é fácil, movimento de cabelo, como os corpos de locomovem, bolhas de ar é algo complicado de se fazer e esse filme fez muito bem e é onde usar o CGI, a computação gráfica, para criar um universo embaixo d'água maravilhoso e não é só isso, as cenas de luta estão incríveis tanto as que são em terra quanto as que são embaixo d'água ele soube muito bem diferenciar os reinos, as espécies então cada lugar tem um povo diferente, não é só o povo de Atlantis não são só os Atlantis tem uma só coisa que eu não gostei tanto mas é uma relação que é tentar aproximar dois personagens que acabaram de se conhecer aí você quer forçar ali uma relação amorosa achei um pouco forçada mas tirando isso, achei o filme muito bonito visualmente, as cenas de ação o fato dele, do Arthur, não querer do Arthur, né, que é o personagem do Jason Momoa, né, o Walkman o Arthur Curry, dele não querer ser rei dele não querer, tipo, mano, eu quero salvar não quero que nada aconteça na terra não quero que nada aconteça no mar eu salvo umas pessoas de vez em quando mas não quero ser rei e aí, e ele ser o cara que realmente vai juntar a terra, né, com o mar eu achei isso muito legal número 2 Aranha no Aranha Verso eu já falei desse filme pela primeira vez quando eu fiz o vídeo sobre a Miss Marvel porque o Miles Morales, que tá nesse filme, ele é o protagonista e a Kamala Khan se conhecem, trabalham juntos e eu conheci o Miles Morales quando ele foi introduzido no Ultimate Spider-Man e desde então, me apaixonei por ele então, você tem um filme onde ele é o protagonista, já sei, incrível eu vi o trailer, a animação tava sensacional vou deixar o link aqui dos trailers de todos os filmes aqui embaixo pra vocês verem então, tava lindíssimo você vê que os caras tem o maior amor e respeito pelo universo do Homem-Aranha e aí, a gente viu isso no trailer, que existem outros Homem-Aranhas a mocinha, que ela é japonesa, tem o robô o Noir, o próprio Peter Parker o Miles Morales, o Porco-Aranha e a Gwen Stacy, né, a Gwen Aranha Spider-Gwen o filme tá maravilhoso eu assisti o começo do filme e eu posso dizer que eu tô desesperada pra esse filme sair porque ele vai ser lindíssimo, gente é... eu acho que os caras... você vê que tem um carinho ali por querer contar essa história e saber contar o filme tira sarro de si mesmo o filme tira sarro dos outros filmes do Homem-Aranha tem até... cara, tem uma cena ali desse tirando sarro do tipo, a dancinha do Tobey Maguire no Homem-Aranha 3 saber tirar sarro de si mesmo saber que as pessoas gostam mesmo assim saber que existem vários Homem-Aranhas e você brincar com esse universo existe um plot twist logo no começo do filme que eu fiquei, pera, eu não vi isso no trailer ótimo que eu não vi isso no trailer porque me tirou a expectativa e eu fiquei pensando, mas... mas como? a gente faz pensar até nas outras realidades do Peter Parker mostra a Tia May sendo a maior badass a Tia... gente, a Tia May nesse filme maravilhosa vai ser meio tipo o sidekick deles, assim dos aranhas, todos os aranhas e... pelo que deu pra... o começo do filme mostra bastante mais o Miles e o Peter Parker mas dá pra perceber que eles vão dar atenção aos outros personagens e como é uma animação e os personagens são diferentes então, o Miles tem um estilo o Peter Parker é meio que parecendo eles ao mesmo universo mas a mocinha, que eu esqueci o nome dela que ela é japonesa, tem o robô o estilo dela é bem diferente bem anime mesmo aí você tem o... o Aranha Noir preto e branco você vê que os desenhos são feitos diferentes eles são renderizados diferentes aí... se tá os dois, todos eles na tela você vê que eles tem uma animação diferente um cuidado diferente um traço diferente você consegue identificar número 3 Creed II como eu falei no vídeo da semana passada que uma das expectativas que eu tinha era assistir o Creed II porque eu assisti o Creed I lá em 2015 na CCXP eu que sabia zero coisas do Mark Babel continuo sabendo... pouco e eu vou dizer uma coisa sobre esse filme se você gostou do primeiro eu acho que você vai gostar do segundo quando ele assistiu vá assistir os dois são muito bons eu acho o Michael B. Jordan assim... um baita de um ator a Tessa Thompson que é a namorada dele tá ali do lado dele ajudando a levar a emoção eles já estabeleceram muito bem quem são os personagens principais do primeiro filme e aqui você tem o desenvolvimento mas eles conseguiram trabalhar muito bem o antagonista são... é um... o... o... o Victor Drago ele quase não fala Tem pouquíssimas falas no filme E você consegue ver quem ele é Qual a relação dele com o pai dele Com o país, com a Rússia E chega um momento que você não tem Você começa a ter simpatia pelo vilão É você ter um vilão O antagonista Você tem simpatia pela outra pessoa E você fica, meu Deus, eu não queria que ninguém perdesse essa luta Eu não queria que nada acontecesse de ruim Porque você entende E você consegue simpatizar com o antagonista E não é fácil fazer isso É difícil você construir algo tão bom Onde você gosta tanto do protagonista e do antagonista E os dois podem Um mudar o outro Me lembrou um pouco do Pantara Negra Essa rivalidade Um pouco Não completamente, mas me lembrou um pouco E achei uma ótima resolução Gostei muito do filme Achei que tá todo mundo incrível Número 4, Bird Box O filme da Netflix vai estrear em todo o mundo Dia 21 de dezembro Mas a gente conseguiu assistir lá em primeira mão O filme com a Sandra Bullock Que, mano Que filme Eu não sou assim o fã número 1 de filme de terror Já assisti alguns porque acabei gostando da história Sim Mas eu acho que esse filme Ele tem uma vibe mais de suspense do que de terror Propriamente dito Eu pelo menos senti isso Existem momentos Muito, 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 muito tensos Que eu ficava segurando na mão das pessoas do meu lado Entendeu? A família Família unida ali na tensão Porque é um filme muito tenso O que acontece? O filme é contado em duas timelines O presente O presente onde a gente tá acompanhando A oportunidade da estrépula Aqui com duas crianças no Rio E aí vai contando aos poucos o passado Cinco anos antes Então ela é uma moça Que tá grávida De um ex-namorado Dá pra entender meio que isso Mora com a irmã E aí de repente Aconteceu uma epidemia no mundo todo Onde as pessoas Olham pra alguma coisa E de repente elas ficam loucas E fazem de tudo Pra tentar se matar De alguma forma Violenta Então o que que faz? As pessoas têm que tampar tudo Os vidros da casa E sair por aí com vendas Porque elas não podem ver É um filme que é difícil de contar Porque eu acho que qualquer coisa Eu poderia dar spoiler Ainda mais sendo um filme de suspense Mas é isso Então o filme vai indo e voltando Nessa trajetória Você descobrir por que raios Eles estão nesse barco Descendo o rio De olhos vendados Como os personagens Estão de olhos vendados O público tem aquele negócio Eu tô vendo algo Que eles não estão vendo Então aquilo te dá Uma ansiedade Uma atenção Extras Porque você fica Meu Deus Não faz isso Não faz isso O filme soube muito bem Trabalhar o suspense Descobri que é baseado Em um livro Chamado Caixa de Pássaros Porque os pássaros Sentem Este inimigo Essas foram minhas dicas Minhas opiniões rápidas Um breve resumo Pra não dar spoiler E pra tentar te convencer O sucesso de todos eles Ainda existem outras histórias Da Comic Con pra contar Os estandes As fotos que eu tirei E todas as minhas aventuras Como cosplayer lá Então se você quiser saber mais Sobre essas aventuras Não deixe de clicar E se inscrever aqui no canal Clica no sininho Que daí você vai ser notificado Toda vez que eu postar um vídeo novo Deixa um joinha E deixa nos comentários aqui O que mais você quer ver nesse canal E a gente se vê Semana que vem Com um especial de Natal Tchau 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 Tchau